Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, Último Dia na Terra Galera, o vídeo de hoje está top demais, muito maneiro galera Porque eu vou estar mostrando para vocês os itens raros que eu consegui nessa jornada toda aqui no jogo Nem lembro quantos meses já que a gente tem nesse jogo aqui, mas tem bastante tempo hein galera Bastante tempo mesmo, invadindo floresta, bunker, contrabandista, invadindo mutoqueiro lá Aí rapaz, o bunker já perdi as contas de quantas vezes eu fui lá Quantas vezes eu abri aqueles caixotes lá de vendedor, caixote do bunker Cara, muita, muita coisa mesmo Então galera, eu gostaria de pedir para vocês aí Você que não é inscrito do canal, se inscrever, dá essa moral aí, valeu galera Deixa o like, vamos bater uma meta de 1.500 likes nesse vídeo galera Eu sei que vocês conseguem 1.500 likes É simples para vocês, vocês estão sempre batendo essa marca de 1.500 likes Beleza? Então vamos ver o que interessa aqui Vamos participar da nossa brincadeira aqui Enquanto a gente está caminhando para lá galera, eu gostaria de pedir para vocês É, ver se o sininho está ativado aí Porque o YouTube não está notificando, tá galera? Então vamos lá, vamos no miudinho aqui Opa, show, é aqui ó, é aqui Tá, vou deixando aquele espaço ali reservado aqui para vocês aqui Galera, vou estar falando um a um aqui junto com vocês aqui Vamos lá galera, vamos lá Show de bola, olha isso galera Eu tenho aqui ó, o tanque da moto Eu consegui o tanque Fiz até um vídeo aí que eu consegui o tanque e tal Eu já tenho a minha moto, quem não sabe eu tenho a minha moto Minha moto, no começo, há muito tempo atrás O Zuki fez um vídeo, um bug De como conseguiu o tanque da moto Aí eu até fiz um vídeo também Falei com ele, ele liberou Na verdade até postei o vídeo dele no canal Como é que faz né Aí eu comecei a fazer também, consegui o tanque da moto naquela época Tá galera? Bastante tempo Aí depois num caixote lá eu consegui Pegar esse tanque da moto aqui Não sei qual é a utilidade dele Mas está aqui De recordação aqui na nossa Na nossa mansão aqui Nossa fortaleza, tá galera? E eu tenho também aqui ó A roda da moto, entendeu? Eu tenho mais uma só Só que eu trouxe só essa daqui Tá, a roda da moto é mais fácil de você achar Eu tenho ela, mas é um item raro, tá? Colete duas para andar, entendeu? Você tem que ter duas dessas aqui Que você conseguir usar na moto lá Eu tenho motores aqui ó Eu trouxe nove pra cá Porque foi nove que eu achei Mas eu tenho um montão espalhado nesse baú Que tem aqui na nossa caixanga aqui Que é uma desorganização total, tá galera? Ó, peça de moto Eu sei que quando eu comecei o jogo A gente conseguia peça de moto na floresta Nível 3 Conseguia na pedreira nível 3 Consegui Agora somente no bunker Então toda vez que eu estou invadindo no bunker Eu estou conseguindo um motor, entendeu? Tem essa sorte aí Dificilmente você consegue achar naquela caixa de ajuda Mas quem tem sorte acha, tá galera? Aí aqui eu tenho aqui ó A famosa VSS Vitoreis Que aqueles caras vêm quando pegam a gente Pega e massacra Que quando você sente que está tomando de Vitoreis Já era, já morreu galera Top demais O dano dela é 50 Velocidade de ataque de 2 Aqui tinha que ter o alcance, né galera? A gente não sabe qual o alcance das armas Era uma coisa que a Kefi poderia implementar aqui no jogo Beleza? O guidom também ó O garfo dianteiro Eu tenho Só precisa de um pra vocês Da galera É complicado Porque parece que o jogo tem um mecanismo Que quando falta o tanque pra vocês Você acha as outras peças Mas não acha o tanque Quando falta a roda Você não acha a roda Quando falta o guidom Você não acha É impressionante o jogo É ter um mecanismo ali Que faz você passar a raiva É impressionante mesmo, cara Impressionante Beleza Show de bola Agora o outro que eu tenho aqui Cara, é isso aqui Ó Capacete de abóbora Protege a cabeça e o cérebro Mas desaparece logo após fim do evento Falou que depois do fim do Halloween ia desaparecer Eu fiquei com o meu aqui de recordação aqui, né galera? Show de bola Tá aqui guardado aqui, cara Tá aqui guardado Olha isso aqui, ó Lixo Nada especial Eu tenho 50 lixos Eu tenho mais, tá? Porque aquelas balas Dente Olhos de zumbi Cérebros de zumbi Tudo viraram lixo E viraram lixo assim Acumulado Se você reparar lá no bunker Eu posso estar enganado Mas se você reparar no bunker Você pega o lixo lá E ele não trepa um em cima do outro ali Entendeu? Um, dois, três Ele ocupa um espaço vazio ali Tipo o motor Tipo a roda Tá fazendo ali, entendeu? Já esse lixo aqui Eu botei como um item raro Porque ele fica um em cima do outro Eu tenho um total de 50 Então galera Esse é um item raro No meu ponto de vista, tá galera? Aqui, ó Tá a chave inglesa Hoje eu acho a chave inglesa Arrodo Arrodo Eu tenho outras espalhadas aí no caixote Mas quem lembra aí Eu sofri Se eu não me engano Pra montar a bancada de armeiro Isso mesmo A bancada de armeiro Eu sofri Pra conseguir essa chavinha aí, cara Foi um perrengue mesmo Não achava nem com reza braba Malandro Coisa de louco O mesmo que eu falo O mecanismo do jogo Bota pra ferrar em cima da gente E bota mesmo de propósito Tá galera? Aqui galera Eu tenho o chapéu misterioso Entendeu? É o chapéu da bruxa aqui, ó Ó Um arraso Desaparece quando a comemoração termina Eu também consegui o chapéu da bruxa Não desapareceu Fiquei aqui de recordação Aqui Vai ficar separado num caixote ali Podia deixar como pendurado, né? Tipo um quadro Esse é top Pô louco Galera, a única coisa que eu não consegui nesse jogo Até agora Foi a vassoura da bruxa Vocês não acreditam Eu não consegui pegar a vassoura da bruxa Eu não sei, cara Acho que a Kefi falou que assim, ó Tubarão não vai ter direito a vassoura da bruxa Então vai ser esse o prejuízo dele Foi sinistro mesmo E eu tenho essa textura aqui do inchado, galera Permite que você pinte sua moto novamente Eu tenho a textura do inchado E eu achei ela muito rara Eu não tinha achado ela ainda Então Eu coloquei ela no item aqui Pra mim é um item raro Porque eu não achei Se você tem ela aí Deixa no comentário aí, tá galera? O que vocês acham aí Se ela é um item raro ou não E por último, galera Eu vou deixar até aqui Separado Que é O item mais raro que tem no jogo Até agora não tem utilidade nenhuma Mas pra você conquistar esse item aqui, galera Olha isso O cartão de acesso Z Pra conquistar esse item Você tem que ser carne de pescoço E ir lá buscar Na porra da bunda do Big One, cara Só arrancando a carne da bunda do Big One Que você consegue esse cartão Z Porque lá é carne de pescoço Esse bichinho É sinistro Tem no Viu ou matando o Big One Aí, galera Vou deixar o link aqui na descrição Passa lá Assiste Que foi mitagem Foi top demais O coração da gente Dispara aquele monstrão Dando porrada na gente lá, cara Se eu não me engano Ele tira 17 de vida Pô, a gente fica tenso, cara E demora pra caraca Pra tu matar ele, cara Eu fui de espingarda E finalizei ele com VSS, tá? Espingarda tira 2 de dano E a VSS tira... Espingarda tira 3 de dano E VSS tira 2 de dano, tá? Galera, aqui o cartãozinho, ó Cartão de acesso comum Para casa mata Zulu Localizado por perto Vamos ver se aquela casa mata Que tá lá Lá no canto lá, galera Separadamente lá Eu vou fazer a nossa gameplay aqui, galera Não repara que o cachorro tá latino, tá? Eu vou fazer a nossa gameplay aqui E vamos ver se é aquela casa mata lá Zulu lá Vamos lá Vamos entrando por aqui, cara Aqui tá um labirinto malandro Quem entrar aqui na nossa caixanga Aqui vai se perder, mano Quando eu puder reforçar ela bonita aqui Vocês vão se perder aí Tentar invadir o tubarão Não tenta não, galera Não tenta não Tenta fazer parte aqui do clã Que nós vamos montar um clã top aí Tamo pensando Eu, Killer O... Nabu Eleven O... Ó, Sinistro Tamo tudo pensando em fazer um clã Um clã aí E geral juntar, hein, galera Geral juntar Vamos ver aqui, ó Se é essa casa mata aqui, ó Nossa, aqui é a casa mata Charlie Aquele para da lazulu Não sei que porcaria aquela lá, não Vamos lá, galera Vamos invadir o que aqui? Não tem um eventozinho aqui Porque a gente tá com um... Boladão de combustível Vamos... Invadir aqui, galera Vamos invadir aqui essa... Botar um correr aqui Na flecha do pinheiro Nível 3 aqui E quando a gente vai trocando uma ideia aqui A gente vai sapecando os inimigos aí, beleza? Deixa no comentário aí Os itens raros de vocês Deixa no comentário aí embaixo Aí, ó Eu tenho cano Cano não tem, né, galera? Eu tenho... Chave Eu tenho pneu sobrando Eu tenho... Pô, deixa os itens raros aí Que vai ser top mesmo aí E vai ser massa Quem tem o tanque sobrando Quem já tem moto E já tem o tanque sobrando aí Deixa no comentário aí, galera E vamos que vamos daqui, ó Nessa floresta toda perdida aqui Toda destruída Já chamam de cara logo aqui, ó A senha aí, galera Quem não tem a senha da casa mata aí, ó Só pegar aí, valeu? Então, beleza Aqui a gente é assim A gente até fornece senha da parada aí Valeu, galera? O esquema que eu faço Todo mundo sabe, ó Já vem o palhaço ali, ó Ah, agora tu vai ficar me perseguindo, né? Só porque eu te matei, né? Seu otário E lá vem ele voadão, galera Lá vem ele voadão Ah, moleque Não deu, galera Não deu aqui Vamos fazer a brincadeira aqui Vamos na 2 aqui pertinho mesmo, galera Vamos na 2 aqui Que a gente vai matar esse zumbi aqui Beleza Tem uma atualização aí Será que... Será que se eu vier na casa do... Na casa brava aqui Mudou alguma coisa? Não mudou, não Eles falaram que não mudou nada, né? Vamos aqui na 2 aqui mesmo Vamos botar um correio aqui Vamos detonar geral aqui Com esse porretão aqui Só que esse porretão é sinistro Arranca cucurucu Explode coração Sabe que esse racha cuca aqui é sinistro Vamos lá Vamos lá, galera Racha cuca aqui Boladão Tô com 27 só ali Tô precisando comer umas paradinhas aqui, tá, galera? Vou entrar nessa parada aqui E vou comer Vamos sapecar todo mundo aqui, ó Galera, o gráfico desse jogo tá De arrepiar, cara De arrepiar mesmo Beleza, vamos lá 40 aqui Tá sinistro mesmo esse gráfico aqui, cara Tá muito perfeito Vamos lá dar uma volta olímpica aqui Rapidão aqui, ó, galera Vamos pegar logo e soltar aqui por trás aqui Se não vier o verdinho aqui A gente já arranca o cucurucu dele aqui É de 40 aqui, ó Olha onde ele vai voar, ó, galera Ah, moleque Repara o cachorro latindo não, hein, galera Ele faz parte aqui da nossa parada aqui Vamos que vamos, cara Meu Deus do céu Que top, hein, galera É o que eu falo pra vocês Sempre que eu vou gravar Que porcaria é essa? Vocês viram isso, galera? Bug doido, cara Bug doido aí Caraca, minha filha tá tentando fazer o cachorro parar de latir Mas ele não para Até porque Os gatos tão invadindo aqui, galera Os gatos invadem aqui E ele fica doido, né Ele tá preso lá e fica doido Boladão Qualquer dia desse eu vou trazer ele aqui Eu tô pensando em criar um Instagram, galera Um Instagram aí Postar as fotos aí Fazer umas paradas maneiras aí com vocês aí Mas eu não sei mexer nessa parada direito, galera E o trabalho de marmalando aí Fica complicado, tá, galera Fica complicado, beleza Show Beleza Caraca, afundamos a barriga dele aqui Estouramos tudo Olha isso, cara Olha isso, o que ele tem pra gente aqui Vamos lá Beleza Show de bola Vamos por tudo aqui Ih, moleque Aí sim, hein, galera Aí sim Tem um cachotinho ali Vamos pegar logo esse louco mal aqui Toma Cai Come a comidinha dele Vai pegando Ele tá com bastante vida aqui Vamos ver esse cachote aqui, galera Ih, rapaz Ele veio aqui correndo Ah, não Já sujou a gente Se sujou a gente vai morrer Toma Perninha dele aqui O corpinho dele aqui Ih, ah De tochinha tá de sacanagem, né De tochinha tá de sacanagem Come aí, ó Show Beleza Explode tudo aí Aí, uma parada que eu não curti nesse jogo é isso, galera Você tá focado Batendo num otário ali O que que acontece? Depois, galera O seu boneco para de focar nele E foca em outro, cara Impressionante isso, cara Caraca, o facãozão aqui, galera Ah, não O facão é meu Vamos pegar a roupa dele aqui Que é importante pra gente A roupa dele, tá A tocha aqui De repente Vamos pegar a tocha aqui Só de sacanagem aqui E vamos comer essa parada aqui Cara O que que eu fiz aqui, cara Eu preciso comer É o costume, tá, galera É o costume aqui Jogar dois jogos Com o mesmo estilo E As paradas Num local diferente ali Você se confunde, galera Tem que tá com muita habilidade mesmo Mas vamos que vamos Que aqui nós é Insanidade É carne de pescoço E vamos lá Tá aí mordendo a gente Vai tomar uma só No cucurucu Aí cai Olha como Tá bonito Esse lubo, cara Olha aí Como tá bonito Esse lubo O gráfico tá impressionante Cara, desse jogo O jogo tá mitando mesmo Tem que tirar o chapéu Que fi Vocês estão de parabéns Entendeu, galera Não tá vindo a atualização Mas eles estão melhorando Cada vez mais O gráfico do jogo Tá, galera Beleza Pegar tudo aqui Vamos pra meiuca aqui, ó Vou pegar logo esses Dois aqui Que aqui a gente é Racha cuca na cabeça Racha cuca na cabeça Show Mais um aí Beleza Show de bola Tentei abaixar Mas não consegui Ah, porque eu tô sujão, né, galera Tá sujão Esqueci desse detalhe Então a gente vai matar Todo mundo aqui A gente vai partir Pra ignorância Olha quanto sangue, mano Olha quanto sangue Vamos pegar tudo aqui Beleza Show de bola Vamos pegar aqui, ó Rapaz, errei, galera Errei Viu Show Caraca Malandro Tá Pega aí Show E vai O cara com o corrente ali, galera Nem vi, galera Pensei que era aquele zumbi Toma Caraca Olha como ele ficou Todo torto Cara, tinha que dar Pra arrancar a cabeça dele, né, galera Tinha que dar Pra arrancar a cabeça dele Vamos que vamos Depois eu volto aqui Pra pegar essas paradas aí Vamos encher aqui Beleza Show É zumbi que não acaba mais, galera Que que é isso Beleza Já explodiu outro ali Nosso porretão Tá acabando Com o nosso porrete acabar Eu vou parar de gravar aqui, galera Valeu Vou parar de gravar aqui E nós vamos que vamos Tem outro cachote aqui Já abrimos Não sei se nós abrimos esse aqui não, hein, galera Acho que abrimos Já abrimos Opa, tá top aqui Já destruímos todo mundo Já destruímos todo mundo aqui Que nós aqui É carne de pescoço Meio boladão Galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês aí Quem curtiu É meus itens raros Se você tem mais itens raros Do que eu Beleza Galera, eu queria aquela Aquela arma lá Na metralhadura lá Diferenciada lá Que muitos youtubers tem aí Que ganhou na No banque Eu não consegui ganhar ainda Valeu, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui